Você já assistiu ao filme Raça Estádio? Assisti sim, é um filme muito bacana, baseado em fatos reais. Você sabe que aqui no Brasil, eu assistia realmente essas setilinhas, ou seja, as tribos que se alimentavam de outras pessoas. Inclusive, eu sou da linhagem dessas tribos que consumia carne humana, sabe? E eu respeito muito a história do meu afô, eu respeito muito a cultura deles. Claro, estamos vivendo em outros tempos, outros modos e outra cultura, outra forma de ser. E ficou no passado, tá bom?